Vem aí, o Arley Santana! Vai entrar o Arley! Vem! Cadê o velho? Não trouxe o velho? O velho tá aqui! E aí, vocês estão lindos? Crianças estão lindas! Janete te mandou um beijão. Ah, manda um beijo pra ela. É o amor do nosso amor. Janete trabalhou comigo na Rede Brasil. É assessora. É assessora. Ela está com a gente lá no SBT. E aí? Não acredito bem que eu estou aqui! Lindo demais! Obrigado! Uai, que legal ter você aqui, mano. Cara, eu que agradeço. Estou feliz demais. Eu te conheci aonde? Eu te conheci acho que da RedeTV, não foi? É que você conheceu. Onde que você conheceu? No SBT, cara. Foi no SBT? Ah, projeto lá. Chupim na TV. Aqui do Frota? Do Frota. E daí, só para começar falando de adeus, é sacanagem, né? No camarim da RedeTV. Não, também não. Na maquiagem. Na maquiagem da RedeTV também. Não foi lá, não. A gente se encontrou aí por essa vida. A RedeTV e também no projeto lá. Você passou por diversas emissoras já. Passei, cara. Nunca fiquei, mas passei para... Passei, passei bastante. Comecei lá na Band, né? Que foi o CQC. Depois fui para a RedeTV. Fiquei lá um tempo no... Era Morning Show. Foi para tarde. Hoje não fazia sentido chamar Morning, mas... O que ele apresentava lá? O Zé Luiz. Ah, o Zé Luiz. Aí, muito show. Tio Tiago, tinha uma... Andressa Uraque, senhoras e senhores. Andressa Uraque. Babi Rossi. Uma galera. É, babizinha. Caramba, mano. E a... Ah, uma galera. E foi muito legal a experiência. Mas aí... E aí foi lá que eu entrevistei. Que eu falo que eu brinco. Que é a entrevista da minha vida. Foi com o Terry Crews. Foi lá. Ah. Na... Na RedeTV. Você fala inglês bem da exiquidade. Cara, eu falo inglês. Comecei muito cedo a estudar inglês, né? Ah. E aí virei intérprete, né? Fui tradutor. Viajei como tradutor, intérprete. Ah, aí já era. Comecei a fazer... Sabe aquela tradução que a gente sempre reclama? Simultânea? Simultânea. Puta, que... De premiação. É, nossa. Posso falar? Ah, quem faz tradução simultânea não é C2 no inglês. É C5. Vai até C2, é a fluência. Mas o cara, bicho, ele tem uma habilidade de ouvir e reproduzir. Maravilhoso, cara. Mas eu... Mas vocês mentem em algumas palavras, né? Não, hein? Quase todas. Porque é a... Trata tudo. Que na realidade... Tem um truque que eu gosto muito de falar. Que é assim... Cara, ele não entendeu a segunda frase, repete a última. Mas aí vai indo. Mas assim, em geral, eu acho que é muito legal. É um negócio muito legal. Mas tem que estar muito treinado e tem... E como eu mudava muito de assunto... Um dia a gente fazia negócios. Outro dia fazia medicina. Outro dia fazia... Caraca. Então assim, cara, não dá pra... Cabeça frita louca. É, frita, né? Assim. E aí eu ainda... Eu inventei de fazer... De um inglês pro espanhol. Que eu fiquei... Era a minha especialidade, né? Porque você se especializa. E aí eu fiquei fazendo do inglês pro espanhol e vice-versa. Meu Deus. No Brasil, pra ter emprego, né? É pra ter bastante. Aí começou a rodar muito. Fiquei muito estressado. Parei com tudo. É louco. Parei, parei. E o americano parece que gosta de ferrar a vida dos outros, né? Eles falam correndo, amonto. Muito, muito. Eu entrevistei sábado agora o Sonnen. Olha quem lutou contra o... Vá, Dersad. Vá, Dersad. Vá, Dersad Silva. Não, não. A luta não. A exibição. Vamos falar? Foi ridículo. Ridículo. Foi feito demais. O soquinho do sonho. Parecia novela. É. Parecia novela. A cervejaria deveria ter... Meu, vai fazer o negócio. Vai luta, mas... Tinha que ser o contrário. Luta sem a luva até a morte. Exatamente. Até morrer. Até o nariz cair. Até a morte. Até a morte. Mas tudo bem. Eram dois caras muito feras, né? Ou é o nosso Spider e tal. E acho que eles pensaram, vamos fazer uma exibição. Mas eles não queriam enganar a gente. Queriam, não. Porque não conseguiram, né? Não conseguiu. Até o narrador. Não deu certo. Até o narrador do combate falou, minha. Nossa senhora. Olha. Não dá. Meu amigo. Não dá. Você gosta de um forrozinho? Eu adoro, pelo amor de Deus, Bebe. Eita coisa boa. Então você vai amar a novidade que a nossa grande parceira Besni está fazendo, meu amigo. Que novidade que é essa, Bebe? É o paredão do forró Besni. Quer ou não quer? Ai, que maravilha. Lógico que eu quero. Gente, a Besni deu início ao maior campeonato de forró de São Paulo, que é o paredão do forró Besni. E pra participar, basta mandar um vídeo de até 30 segundos dançando o seu melhor forró. Olha que delícia. Para o WhatsApp da Metropolitana, que é o DDD11996000985. 9-96000985. Com o nome completo, telefone e pronto. Já está participando. Se preferir, também pode ir em uma das lojas Besni participantes e dançar lá com um dos nossos professores de forró. Baita ajuda, né? Você pode consultar o regulamento completo no site da Besni. Ah, lá também tem a lista das lojas participantes, meu amigo. Ô, Beb, tem professor também lá na loja? Tem professora também. Olha! Olha, é pra ninguém ficar de fora. Serão cinco vencedores e eles terão uma noite mais que VIP no camarote do Terra SP. Olha que lindo. Com acompanhante, com tudo incluso, comida, bebida, tudo à vontade, tá? Do jeito que a gente gosta. E tem mais. O vencedor também vai para um show surpresa incrível e ainda leva a bolada de R$2.000 em compras da Besni. Tá esperando o quê, meu? Tá bom, né, meu querido? Tá ótimo! Então se prepare, gente, mas corre porque as inscrições vão até o dia 22 de julho. Olha, é rapidinho, hein? Exatamente. Então corre, corre, corre e aqui o resultado vai ser dia 31 de julho no Chupim. Então você não vai ficar de fora. Paredão do forró é só na Besni. Besni, a moda que conecta as pessoas. Besni! Besni! A gente continua aqui com o nosso convidado maravilhoso. Não trouxe hoje o bonequinho dele? Pois é, velho! Então, tem que vir mesmo. Eu vim direto do SBT, né? Me pegaram lá. Devia ter vindo com o velho na mão. Ele na mão, sim. Vai me ensatando hoje aqui com a gente. A gente volta já já. Eu tô aqui. Em algum lugar. Mas é esse espírito. Tutu, você teve um momento incrível que foi com o show do Coldplay. Sim. Uma abertura maravilhosa. Quero saber se vai rolar uma turnê com o Coldplay, porque Coldplay amou o Brasil. Você sabe o que foi legal do Coldplay? O que aconteceu que eles te escolheram? Conta a história. Então, cara, todo mundo fala que eu abri o show deles. Na realidade, eles finalizaram o meu. Foi de pouco diferente. Boa, cara. É isso. Olha o que estima. O combinado era isso. O combinado era isso. Por causa da carreira de tradutor. E o que aconteceu? Eu abri o show do Alice in Chains nos Estados Unidos, né? Com os bonecos. Já tinha rolado isso de fazer. E aí eu fui. A Cris Paiva me convidou. Ia entrevistar o Cris Martin. Cris, Cris, Cris. Cris Martin. E falou, ó, dá um help no inglês. Fica lá. Foi o qual de tradutor. Eu tava lá do lado, traduzindo, introduzindo. E aí acho que a Yas comentou. Elas comentaram com o Cris. Falou, ó, ele abriu o show do Coldplay do Alice in Chains nos Estados Unidos. Ele falou, caramba, sério? O que você faz? Falei, eu sou ventríloco. E eu tava ali como tradutor. Mas falei, eu sou ventríloco. O que você vai fazer amanhã? Deu amanhã? Nada. Ele, abre o nosso show. Caramba, que legal. No Morumbi. E foi demais, cara. Simples assim. Olha como um... 72 mil pessoas, cara. Olha como um papo, às vezes, muda tudo. Você viu o cenário, né? E eu acho que também... E do jeito que eu acho que foi, ele é um cara muito conectado, né? Um cara muito de boa, né? O cara é... Cris Martin é demais. Então acho que ele sentiu ali que eu falei de boa, tava na minha. Ele falou, não, abre, abre sim, abre. Falei, lógico, abro. Abro, show. Quando você quiser. Quando você quiser. E foi legal. Foi legal demais. E os meninos cantam bem mesmo. Não, é um show. Dizem que eles cantam bem. Um showzaço, cara. Os caras passaram um mês aqui, né? É, e foi maravilhoso, cara. Eles estão com um caso ali na Brasilândia, que eu acho. Brincadeira. Eu acho, eu acho. Na Brasilândia, eu acho que não. Será que não? Ah, no Brasilândia. Já tô com dois barraquinhos pra vender lá. Manda no Instagram aí. Mas foi uma experiência incrível. Foi muito legal. E tem uma música nova deles. É que lançaram, acho que é uma semana. Ah, é? Tem. Do Coldplay, exatamente. Olha aí, também. Viu só? Tem que tentar o do Bruno Mars agora. O Bruno Mars vai passar um mês aqui também. Então, vou tentar. Vou tentar. Vai fazer um monte de show. Uma sequência aí no Brasil. A partir de outubro, não é isso? Vai. Você já viu o show dele? Não, nunca vi. Mas o Salouca é muito bom. Ele fica dançando. Ele dança bem, meu. É? Eu queria ver o show do Bruno Mars. Se alguém tiver um ingresso pra me dar, eu gostaria muito. Eu quero também. Quero também. Mas eu sou aleijado, você não é. E agora? E agora? Esse é o que? Esse é o que? Esse é o que? É um lugarzinho. Exatamente, é. E se bobear, vou sem a foto de cadeira de rodas. Eu falo bem na bunda dele aqui. Seguranças com o puto. Eu chamo o PCD. É. Tem que carregar o cara. Primeiro tem que ligar aquele elevadorzinho de merda. Exatamente. Aí desce um... Que nem sempre tá funcionando. Aquele elevador desce assim, ó. Ele desce assim, ó. E o cara fica lá com cara de cu segurando o negócio. E o elevador desce e desce, ó. Desce assim. E o aleijado assim, ó. Aí, lembra você chegando aqui na rádio? O Bartol vinha, aí sobe, aí o negócio. Ah, é que tem. Aí o segurança tem que ir lá, abrir. Ele tem que ir destravar. Aí tem que descer com o cara. Isso. Aí tem que ligar lá o... Aquele... A alavanquinha. Não. Abrir a porta de vidro. Isso, exatamente. Apertar o elevador. É um trampo. É um trampo. Os seguranças odeiam o PCD. Agora, você quer ver gostoso? É no ônibus. É, ônibus. Quando você chega de cadeira de roda, o motorista fala, Minha, nossa. Tem que vencer aquele elevador. Então, detalhe. Olha a mão de óbito. Ele para o ônibus no lugar que tem que ir à rampinha. Ele sai lá do motorista dele de dirigir e tem que descer o bagulho. É. Aí o bagulho, ele tem que alinhar com a calçada. Às vezes não alinha. A gente tem que andar com o ônibus um pouquinho mais. Aí ele tem que ir lá de novo, liga o ônibus, um pouquinho mais pra frente. Aí o cadeirante com aquela cara de bosta, né? Como a gente foi parar nessa conversa? Vamos seguir. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou lá no SBT, no programa Chega Mais. Chega Mais. Com a Regina. Com a Regina Vopar. A Regina Vopar. A Michelle, né? Você já viu a Regina pelada ou não? Ainda não. Viu o pé? O pé e o pé. Você viu tudo isso? Eu sou doido no pé. O pé, o pé, o pé. Ô, tira uma foto, manda pra nós o pé. Eu vou mandar, vou mandar. Eu queria ver a Regina pelada. Não, que só o pé pra mim também. Pelada, porque quando ela começou, ah, vou sair no Olimfans, Olimfans, me excitou. É. Aí eu falei, porra, eu queria ver a Regina. Você ficou empolgado. Você criou uma expectativa do Olimfans. Porque ela é linda mesmo, né? Aí ela põe junto só o pé, porra. O pé, foda-se o pé. Ninguém vai comer o pé. É. Ah, mas tem uma galera que quer, viu? Ah, tuto, você puxa saco. Mas tem a turma do pé. E bomba o negócio do pé, né? Bomba. Bomba super. Bomba super. Eu sei que você passa muito bem, que eu vejo suas matérias comendo um monte de coisa. Vamos lá. Melhor empadinha, melhor turquia. Exato. Começou hoje o Melhor Esfirra, a gente começou a gravar. Ah, é isso? Melhor Esfirra de São Paulo. A gente fez, começou com a coxinha, Melhor Coxinha de São Paulo. Depois, Melhor Pastel. Onde deu a Melhor Coxinha de São Paulo? Melhor Coxinha foi a paneteria, mas, cara, todas eram boas. É só a cidade de São Paulo? É só a cidade de São Paulo. Ah, porque tem uma tal de coxinha de Sorocaba. Sim, da Real. Da Real. Isso, que todo mundo fala essa porra dessa coxinha. Também é boa. Também é boa, né? Ficou um especialista aí. É, cara, total. Mas tem umas, nos lugares que a gente foi, a gente tem essa sorte, a gente faz um crivo muito legal, assim, tipo, não, essa, sai treta. Porque você fala, não, vamos nessa. Não, nessa não, não sei o quê. A gente vai, pergunta para as pessoas e vai para os melhores lugares. E matéria de comida é tão bom de fazer, né? Cara, é bom demais, né? Eu estou exagerando. Aliás, o camarim aqui, viu? Parabéns. Obrigado, viu, gente? Eu fiquei na dúvida se era tudo aquilo para mim. E minha mãe sempre falou, ó, nunca deixa no prato. Eu acho que eu comei tudo. Quase tudo. Não sobrou nada para nós? Nada, quase nada. Palhaçada, hein, Marcos? Ficou fome. Quase nada, velho. Perfeito. Tem que comer mesmo. Matou a pergunta. Cara, como é que começou esse teu mundo de ventríloco, cara? Como é que surgiu essa história? Eu estava... Depois que eu saí do CQC, me convidaram para fazer um programa que se chamava Um Sucesso, né? O Formigueiro. Lembra? Putz, um programa que não durou um dia, né? Quem era que apresentou? Marco Luque. Era o Marco Luque. Era o Marco Luque. Era o Marco Luque. Mas ele é chato, caralho. Aonde que foi? Na Band. Na Band mesmo? Aí tinha a Tana e a Júria. Eu era a Júria. A Formiguinha. Agora ele está na Globo, né? Ele está na Globo, né? Eu vejo que vai passar a coisa dele e eu já desligo rapidinho, porque eu não gosto, cara. Eu não gosto. Corre, Paulo. Ele me deixa de mau humor, igual o Jorge Fernando, lembra? Mas... Desculpa. Vou dar um... Aqui, a gente não economiza, né? Isso é bom demais, né? Aí você foi fazer lá com eles. E aí eu comecei a pirar no negócio de boneco. Esqueci do programa. Porque o programa foi legal pra nós que fizemos, né? Não fez sucesso e tal. Mas na Europa faz muito, né? É um programa espanhol. Olha isso. Está até hoje no ar, cara. Mas com o Marco Luque apresentando? Não, não. Ah, bom. Ah, não. Se você apresentasse sozinho, seria um sucesso, cara. É que o Marco Luque... Faz pra você. E aí eu comecei já a fazer... Eu comecei a gostar de mexer com boneco e fui estudar. E fui e vi que tinha um gringo, o Jeff Dunham, sabe aquele cara do Achmed? O terrorista morto. Sim, sim. Então, aí eu fui atrás dele, lá nos Estados Unidos. A gente fez um curso lá. Olha que bacana. E falei, puta, eu quero fazer isso. E aí comecei a trabalhar com isso. E comecei a pesquisar e tal. E aí, todo ano... Aí, uma vez, o Fantástico me acompanhou numa ida lá. Fizemos uma matéria. Foi legal pra caramba. Olha, ó. E aí, foi rolando. E é isso. Percebeu uma rescomplementar. Me tira uma dúvida. Como é que você trava... Ah, então. É legal. Vai a malandragem. Porque, cara... Tem algumas. Tem algumas. É, porque o cara fala... Parece que ele fala com a garganta só. E não tem gesticulação nos lábios, na boca. Na zona, você encontra um monte. É, não queria chegar nos pontos. Foi lá. Foi lá. Porque é pra deixar o lábio perto do outro, mas nunca... Não é fechado, senão não sai mesmo o som. E aí, ó. Oi. 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 O... 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 E a... Cara, que louco. Olha isso. E tem letras que a gente não consegue falar sem mexer a boca, né? Sim. Que são as bilabiais. O B, o M. Então, a palavra problema é impossível de falar. Só que existe um truque que eu vou falar. É uma substituição de letras. Então, é um novo idioma. O ventriloquês. Então, por exemplo, o P, P, P é plosiva, né? Que eles falam P. Então, você traz o T, por exemplo. Ou o K. Fala. Problema. Problema. B vira B de bola e M vira N de navio. Fala a palavra problema, então. Trodlena. Ah. Trodlena. Só que a gente... A gente não entende. É um truque. Oh, trolena é seu. Ah. A gente já deduz a palavra. E eu não acreditava nisso, Bartul. Falava assim, cara, não é possível. Não é possível. Aí, quando você começa a ver o negócio... Pela lógica da frase. Pela lógica da frase, o público... Eu falei, o público vai se ligar. Nunca se ligou, assim. Agora, falando... E mesmo falando, se o texto é ruim, a galera não se envolve. Então, não é isso que é importante. Não é que nem mágica, que você conta o segredo e fala, agora não quero mais. Então, o lance é que tem que ser envolvente o texto. Não é que você diga isso 10 mil vezes, quem for ver o negócio não vai se ligar nisso. Não vai. Tá prestando atenção no texto. Tá prestando uma coisa simples. É, exatamente. Então... O troleno é seu, o troleno é seu. Olha, olha. Olha, pra mim ficou problema. Não, não é problema. Imagina. E aí, as outras palavras... Ela tenta adaptar o negócio e construir. Só uma vez que, por exemplo, eu tava com o Ronivon lá na Gazeta... Amo, eu amo. Amo, eu amo. Eu amo também. Amo isso. E aí, o veinho foi falar... O veinho, que eu tô falando, é o meu boneco. Aí, foi falar... É... Tô aqui parado. E aí... Tô aqui parado. Tarado. Ele falou, não, que isso, Antenor? Tarado, não. Ah! Ele falou, tarado. Aí, você embarcou com isso. Aí, eu embarquei. Eu falei, não, paradinho, Rony. Aí, não, mas não pode. Aí, entrou naquelas... Até explicar. Sensacional. Mas é legal. Depois, você vai pirando nisso. O mais difícil é improvisar nessa língua. Olha, a garganta. Cara, depois você acostuma. No começo, eu fazia muito mais... Mas depois... Ele é mais ágil agora, né? Então, vai... E é gostoso. Eu sinto falta de fazer. Com essa correria, agora, eu tô fazendo... Ano passado, eu fui fazer show no Japão, né? Não só por causa do Coldplay, mas... Fiz no Japão, fiz nos Estados Unidos. Mas como que é fazer show no... Como que é a experiência de fazer show no Japão? Cara, no Japão, eu treinava... Porque eu fiz pro público japonês, a primeira. Já falei inglês. E eu tô estudando no japonês, né? Então, eu fiz... É, fiz um... Fiz mais escrito. Mas eu fiz em japonês, pros japoneses, na Embaixada do Brasil em Tóquio. Foi uma experiência... É que ele já fala inglês, espanhol e tal. Conforme você vai facilitando pra aprender novos idiomas. Mas eu juro pra vocês que eu ensaiava no quarto, sozinho, sem ninguém, que eu achava que era essa a reação que o público japonês ia ter. Não é normal, porque eles são muito educados. Show de rock, eles ficam sentados, né? Então, eu penso... Só que eles foram tão maravilhosos, cara. Foi tão legal. Eles entraram tanto no show. Eles entenderam o que você falou? É, porque era na língua deles e foi uma troca. No caso, os japoneses, eles entendem o japonês. Os japoneses, você não sabe quando ele tá entendendo. O japonês, ele tem que assim, ó. Você nunca sabe se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se ele entendeu ou não. É meio... Não! Ele vem com uma estátua de cera. Mas esse era meu medo também. Mas lá eu me surpreendi mesmo. Eles estavam super... Não sei se é porque estavam ali na Embaixada Brasileira e estavam ali com alguns brasileiros. Então, eles... Mas eles se soltaram muito, aplaudiram, riram. Foi legal. Foi uma troca tão legal. Mas depois, lá na tour... Tá chique falar assim, né? Eu tô me sentindo... Não, eu não sei lá. Não, eu não sei lá. Não, eu não entendi. A gente fez show pros brasileiros lá no Japão. Esses entenderam. Esses entenderam. Esses gostaram menos. Esses negativos... Mas você fez uma adaptação no sentido do seu texto pra eles? Totalmente. Porque a piada é totalmente diferente, né? Então, eles dão risada. Uma piada que eles dão risada, por exemplo. Cara, o que eles dão risada é... Eles não têm piada de classes. Então, que nem a gente faz aqui. Ah, eu sou rico. É o Arley. Né? Nome com W. Nome de pobre, né? É. E aí, a gente costuma fazer essa brincadeira com a gente mesmo sobre essa questão. Lá, é tudo meio nivelado, né? Eles tiveram o mesmo nível de ensino, de estudo. Então, é uma cultura totalmente diferente. Eles dão risada do quê, por exemplo? Do que um brasileiro vive lá, de dificuldade, das diferenças. Das diferenças na nossa cultura. O que a gente acha? A gente fala alto no metrô, a gente fala alto. Eles não falam, né? Então, essas coisas pra eles é interessante. Pra eles entenderem a cultura deles a partir do nosso olhar. E aí, isso, cara, isso foi uma viagem tão maluca. Eu tinha certeza que não ia dar certo, mas eu tava sendo também, como fala, aconselhado, orientado por eles, né? Então, com os japoneses falando, ó, a gente gosta mais disso, a gente faz mais isso, a gente faz... Nossa, imagina chegar lá e falar algo... Nossa. Palavrão nem pensar. Nem pensar, cara. O palavrão deles que a gente fala, ah, Joronoko, essas coisas não existem. É a gente que inventou isso. É mesmo? É, não tem... Não tem Joronoko? Joronoko, não. Não tem, não. Pelo menos ele fala... Pois é. Eu fiquei muito chateado. Ou eles mentiram pra mim e falaram, não existe isso. Aliás, gente, existe Joronoko? A galera podia falar, porque eu sempre tive essa dúvida. Tem um outro palavrão que a gente fala aqui, de japonês, como é que é, meu Deus do céu? Ah, mentira que não tem lá. Eu sei que mulher fala Watashi, homem fala Boku, não tem um negócio assim? É, não, Boku é mais informal. Informal. Mas o homem também pode falar Watashi, Waa, né? Pode falar. Shimbua é jornal, não é isso? É, sim, foi. Tem umas coisinhas também. Como é que é o outro palavrão? Sabe por quê, né, Bartô? Por quê? Lembra aquela sua amante japonesa? Eu? Eu nunca tive a amante. Deus, Felipe. Não. Ela ensinava a gente. Não, mas que conversa é essa? Aquela Marta. Mas quem mano é Marta o quê? Ela só é Marta. Olha, nem tu, rapaz. Japonesa, a única coisa que eu gosto é do pastel. Muito bem, cara. E aí, cara, que legal. Mas foi uma experiência maravilhosa e a gente rodou lá pelo Sabja, que é uma ONG que ajuda brasileiros a se virar no Japão, de apoio aos brasileiros no Japão. E aí, eu fui nas escolinhas fazendo show pras crianças, foi maravilhoso. Só que as crianças no Japão, os brasileiros, não falam japonês. Então, acontece o ciclo. E aí, é pai e filho sempre trabalhando em chão de fábrica. Eles não conseguem quebrar essa bolha, gente, né? Não consegue. Então, a ideia é que as crianças sejam estimuladas a estudar um idioma diferente pra conseguir se inserir na cultura deles. Porque fica em gueto. Que nem a gente vê aqui os bolivianos no Borretiro. Então, assim, é uma coisa muito... E aí, essa é a ideia do Sabja lá de fazer. E eles que me convidaram. Meu, viu um vídeo que gravaram no Japão esses dias? Num lugar lá que os japoneses, tudo se drogando, deitado no chão. Você viu isso aí? Eu não vi, não vi. Eu tomei um susto, porque sempre eu falei, pô, o japonês todo bonitinho. Os japoneses jovens da geração nova aí, que tem hoje, sei lá, seus 20 anos, largado no chão, deitado, todo desmaiado de droga. E aí, o cara filmando, cara. O cara filmando e falou, olha a situação hoje do Japão. Caramba. E começou a filmar. Eu tomei um susto, cara. Nossa Senhora. E era de lá mesmo. E você via a polícia conversando com os jovens ali. Que maluco, não é mesmo? Ou seja, o mundo tá se perdendo total. É, se acontentar assim o Japão... Você imagina o que é estranho? Você imagina o que é estranho, né? Você imagina o que é estranho? Você imagina o que é estranho? Você imagina o que é estranho? Realmente. Foi o lugar mais inusitado que você se apresentou? Acho que foi. Japão. Ah, Estados Unidos também foi legal assim. Mas inusitado, acho que fazendo esses festivais, a gente já fez show dentro de ônibus. Caralho. Aqui em São Paulo. Ônibus turístico? É, um ônibus meio turístico, que era pelo risadaria. Aí eu fiz no ônibus, a galera... Ah, tá, quieta. Foi o pior público. Eu falei, nossa senhora, cara. Nunca mais. Mas não, foi uma experiência legal. Eu gosto disso. Eu faço de ver. O que o Paulo Bonfá coloca nessas enrascadas? Eu falei, não é ele que vai. É, né? Se fosse ele que ia, pergunta se ele entraria no próximo ônibus. Mas certeza que ele não gosta de mim. Certeza. Certeza que o Paulo Bonfá não gosta de mim. Pô, meu, em troca de voucher de comida. É uma baixaria. É isso. É uma baixaria. É isso, é isso. Eu gosto do Paulo. No shopping. Paulo, um beijo. Praça de alimentação e shopping também não dá. Não, também não dá. E ele gosta. Que isso? Você tá ali pra comer, cara. Aí uma coisa, você vai num bar que ninguém sabe que vai ter show. Você chega a falar... Esse senhor me enfiou numa vez no stand-up. Esse senhor aqui. E aí teve um caboclo infeliz, mais ainda, que contratou a gente pra fazer num shopping na área de alimentação, lá na Raposo Tavares. Eu quase que a mulher me joga um ovo frito. Ela mandou aquela boca quatro vezes. Entendeu? Foi ele que arrumou essas merda pra mim. Foi ruim assim. Só tomo no palmo. É. Tinha duas pernas aí. Eu tinha mesmo. Ainda bem que se eu não tivesse, eu tinha jogado a prótese nela. A mulher me xingou com gosto, velho. Também, né? Mas então, mas aí, eles não querem show, né? Não, eles querem tudo isso. Ônibus e praças de alimentação. Não dá. E bar, assim que você vai, que a galera não tá esperando, você vai num bar. Já aconteceu a gente fazer show. A galera tá fazendo show, começa a cantar parabéns, sabe? O negócio... O povo não quer isso. O povo quer ir lá pra se divertir. Aí vem um tonto, aleijado, ou vai o caso do ventinho. A não ser que seja a casa de comédia. Aí o pessoal já vai pra... Não, aí sim, aí sim. Não, aí beleza. Aí eu sou mais a favor mesmo. Mas num boteco eu também já fui aqui na Bela Cinta. Sabe que ela me jogou um copo de cerveja? Então... Cala a boca, negrão! É. É. O seu show hoje é o tempo inteiro com o... Com os bonecos, são cinco. Cinco bonecos. O véio... Ah, o véio... O véio, a Marta, que é a ex-mulher dele. Ah, pessoal. Não é a japonesa. Prefeita. Nem a japonesa. Esse prefeito. Aí tem o Plínio, que é o nerd. O nerd é o que... Esse aí, ó. É o que a gente abriu o show do Coldplay e do Alice in Chains. Nossa, ele parece o Bill Gates, né? É, ele parece filho do Bill Gates. Parece... Olha, cara. Mas ele é do Sul. E ele, o... Aí tem o Juanito, que é um mexicano, tentando emprego aqui no Brasil. Veio buscar a vida aqui no Brasil. E tem o Digo, que é o mendigo. O Digo, que é o mendigo. O Digo, que é o mendigo. O Digo, que estreiei lá no programa do The Noite. Ah, esse é o nome do Mulheres. Levei, levei também, levei. É muito bom. Levei. Aliás, o primeiro lugar que eu falei sobre o show do Coldplay foi lá. Ou seja, em todos os programas, você leva o boneco aqui e você cagou. Caguei, caguei. Não, mas foi em cima, né? Do dia que vocês me chamaram até hoje, que eu... Foi hoje, né? Que me chamaram. Ó, o Rodrigo é um bosta. Eu vim direto. Cacau. Cacau. Segunda vez, tá acabado, depois em três shows de uma semana. Posso falar? O Elcio tem razão. Não deu, mas eu queria trazer... Brincadeira. É um prazer trazer os bonecos. É que não deu. Eu vim direto do SBT mesmo. E quantos do total agora? Cara, uns 30. 30? Tá, onde você guarda? Ah, tá. Eu vou fazer... Eu quero fazer um museu aqui depois, cara. Olha... Ele é meio assustador, alguns, né? Alguns são... Então, isso que eu falo lá. Dorme em paz, tranquilo, não tem medo. Você sabe que eu ganhei um na pandemia de uma senhora, a Cláudia. Gente boníssima. Que falou assim, ah, eu quero doar, porque se eu morrer não vai ter pra quem ficar. É quando eu era criança, não sei o quê. E me deu. Aí eu ganhei com o maior prazer. E aí eu descobri que ele é dos anos 50, é brasileiro, o boneco. E aí o Danilo me convidou pra ir lá, na de noite, e falou, Wally, traz aí, velho, todos os seus bonecos. Levei. Aí o Danilo vai mexer assim. Quebrou. Espatifou no chão. Pum! Puta, é um bosta. Quanto ele te deve? Não, e aí ele mandou arrumar, e aí me chamou de novo pra entrevista. Cara, que desespero, cara. Mas deu pra arrumar? Deu pra arrumar, depois eu marquei pra encontrar com ela, pra contar pra ela. E ela falou, quando você me chamou pra contar, eu fiquei procurando tudo o seu na internet. E eu a já vi. Aí ela ficou meio pé da vida com o Danilo. Mas aí, é, rolou bem, rolou bem. O Danilo, ele, puta, eu adoro o Danilo. Mas ele tem o poder de despertar o ódio nas pessoas. Gosta. Gosta. Ele gosta de arrumar uma confusão. Pô, imagina. Ele gosta, quase nada. O Danilo gosta de arrumar uma confusão. Adoro. Mas é chegado. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Mas o Danilo é sensacional. Mas a gente começou junto lá no CQC, né? Eu tive o prazer de conversar lá com ele também, né? Porque também era uma loucura o que você fazia lá no CQC. Era, 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 era. Porque é, meu Deus. Eu adorava aquilo. Hoje em dia, eu não sei se daria, sabe? O negócio de mexer com política, hoje em dia ia ser punk. É. Seria bem pior do que antes, sim? Eu acho, eu acho. Eu acho. Você tinha medo, sei lá, dava uma ansiedade? Então, eu pensava que era um personagem na minha cabeça. E aí, eu vivia esse personagem. E eu falei, ah, vamos aí. Não sou eu, tio. Não sou eu que tá fazendo isso. Mas foi um programa muito bom. Foi legal, cara. Eu falava que a Elisabetta, na época, ela falava que era um processo por programa. Era, é. Eu tomei quatro, né? É mesmo? Só que a Band que respondeu. E ganhou todos. Acho que sim, né? Porque a gente... Nem resolve. Nem sei, também. Ah, que bom. Eles resolveram tudo, mas assim, quatro. O que eu fiquei sabendo depois foi quatro. Só pra você, quatro. Só por mim. Imagina pelo Danilo. Não. Danilo, o Rafinha, o Oscar. Todo mundo tinha processo. O André Olick era mais de esporte, mas assim, e mais brincadeira. A Vanessa processou também, né? Acho que sim. Acho que sim. Lembra a Vanessa? Do Rafinha. Ah, o Rafinha, é verdade. A Rafinha foi pra você aquecer. Foi na bancada. Como ele falou, né? Mas também, né? Imagina. Imagina. Quase que não dá um processo isso. Eu lembro até hoje o Tassi falando, olha como está a Vanessa, está bonita, né? Aí ele falou, eu, ela, e aí deu uma merda. E aí ele tira sarro disso até hoje, né? Ele é gênio. Ele é gênio. O Rafinha é gênio. O Rafinha é demais, cara. Temos um minuto só, Tutu, rápido. Ah, do programa Rapidamente da Cultura, que também era um... Ah, tá certo. Tava delícia, maravilhoso. O programa foi, é um game show. E aí o Celso acabou copiando, né? O Portioli depois. É um... Chupa, Celso! Aliás, eu fui lá domingo passado. Não é ideia sua que eu acabou de desvendar. Eu fazia, só que era com bonecos. Os bonecos contra... Já acabou. Cara, é muito rápido, né? Maravilhoso. O... Passa rápido. O... Mas aí, tá certo. Foi sucesso. Quatro temporadas, foi muito legal. Mas eu tô lá no... Agora não chega mais toda... E hoje passou a minha primeira matéria pro Fofocalizando como... Como amigo. Aí entrevistei o... Ah, foi o do... Da externa. É, da externa, que foi muito legal. Que foi o... Ah, uma galera. Santoro, Cleber Toledo, Cauã Raymond. Ah, nós galãs. A gente fica bonito. Vamos voltar. Gente, esse cara é uma... Um talento foda, né? Gosto muito do Arley, cara. Acompanho todo no seu Instagram lá. Sempre te acompanhando. Vamos voltar. Até as oito da noite, chupim aqui na Metropolitana. Hoje o Arley Santana aqui. Nome de rico, né? Nome de... Não. O Arley... Quem que... Foi a mãe ou o pai que fez isso? Cara, até hoje nenhum um põe a culpa no outro. É, um ninguém assume. Não tem a culpa. Todas essas coisas ninguém assume. Aqui tá o Insta do Arley, o Arley Santana. Olha aí, ó. Pode seguir aí, o Arley tem... Sigam, por favor. É, bicho. Tem aí um monte de coisa do Arley. Você vai ver os bonecos, né? Las Vegas. Amo aquele lugar, cara. É, foi demais, cara. Não é melhor você trocar um pouco essa frase? O ventílico que abriu o Coldplay. Não é melhor você botar um pouco? Abri o show. É, então. Mas é no bom sentido. É que não cabe. Eu tenho... Era antes, mas daí eu não conseguia... Eu puse esse BT, chega mais esse BT. Mas é verdade. O Arley, muito pouco tempo pra conversar com vocês. Você tem que voltar mais vezes, meu irmão. Eu agradeço demais. Eu sou fanzaço. Gente, que sucesso que vocês são. Toda vez, cara, eu entro... Qualquer carro que você entra, você pega... Eu pego muito aplicativo. Os caras entram, estão ouvindo o Chupin. Sempre, sempre. A galera do IAPB é foda, bicho. É bom demais, cara. Precigia demais a gente. Vamos os dois últimos ouvintes agora. Boa. Valendo hoje 400 reais. Se ninguém ganhar, já acumula pra 500. Alô? Caiu a linha. Fala de beira a linha. 3, 0, 0, 4, 7, 0. Presta atenção nessa voz. A gente tem fogo. Quem tá falando? Alô? Alô? Oi, Bebe. É o Miguel de novo, do Grajaú. O Miguel do Grajaú valendo 400 reais, Miguel. Quem tá falando? É a cantora Simoni, que era do Balão Mágico. É a cantora Simoni? Não. Valeu, Bebe. Quer ganhar no mole, rapazai? Alô? Alô? Quem fala? Bianca. Ô, Bianca, fala de onde? Francisco Mourado, São Paulo. É, Francisco Mourado, São Paulo. Lugar tranquilo. Boa. Bianca, valendo 400 reais. Quem tá falando? Suzana Vieira? Opa. Olha. Combina a frase. É. Combina a frase. É a Suzana Vieira, produção? Não. Acumulou! Amanhã, valendo 500 reais, essa voz aqui, ó. A gente tem fogo. Legal demais. É difícil. Eu não sei quem é essa. Você sabe? Eu depois não posso falar, né? Depois você conta? Depois eu conto. Depois eu conto. Eu queria mandar um beijo pra todo o pessoal da padaria Astro Rei. Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria. O WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Arley. Demais. Bom demais. Come tudo. Comeu tudo. Eu fiquei na dúvida se era tudo pra mim. Tudo pra você. Eu fui comendo. Aí fui passando. Eu fui comendo mais. Fui comendo. E se você não comeu, você pode levar. Ah, vixi. Marinha, aí sim. Fazer moral em casa, então. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. E valendo amanhã 500 reais o Quem Tá Falando. Eita. Até amanhã, gente. Obrigado, Arley. Obrigadão, obrigadão, gente. Beijo. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.